Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Loto News. No vídeo de hoje temos uma triste notícia, mas antes de qualquer coisa peço que inscreva-se e deixe seu like. Obrigada! Nunca sabemos o que nos espera no dia da manhã. Muitas vezes quem amamos ou nós mesmos podemos partir de uma hora para a outra, sem imaginar que chegou o nosso dia. Por isso devemos aproveitar o máximo a vida, com todo cuidado, e aproveitar também ficar perto de quem amamos, pois amanhã pode ser tarde demais. Um triste caso de uma bela jovem acabou deixando o país de luto, após a sua partida no auge da vida. Com uma carreira brilhante, ela cativava muitos por onde passou. Sua beleza e simpatia chamava muita atenção de todos. Infelizmente quem a conhecia e ela mesmo nunca imaginaria que morreria de uma forma tão triste, pois geralmente muitos pensam que apenas pessoas com mais idade acabam falecendo desta maneira tão repentina. Acredite se quiser. A jovem de apenas 17 anos de idade acabou morrendo após sofrer um infarto. Estamos falando da miss juvenil Ingrid Távora. Ela recentemente foi miss na cidade de Cesarina, em Goiás. Que Deus possa confortar todos os familiares e amigos da jovem Ingrid Távora. Descanse em paz!